Música Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. Ao longo dessa semana, o programa tem em pauta a anencefalia. A notícia do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da antecipação terapêutica de parto nos casos em que os fetos apresentem ausência da formação de parte do cérebro do crânio, refletiu nos movimentos sociais favoráveis e contrários e provocou também no cidadão comum a reflexão sobre o assunto. Hoje, quem está com a gente no estúdio para falar sobre os movimentos sociais nesse debate é Rita Costa, pesquisadora do DIS, Direitos Humanos e Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio, Rita. Há poucos anos, eu diria 10 anos mais ou menos, se falava bem menos em anencefalia, né? Levar esse assunto até o Supremo, partir para uma liminar, para que as mulheres tenham esse direito de decisão, mudou esse debate? Deixou esse tabu um pouco menos arraigado? Enfim, essa discussão ficou aberta? Eu acredito que sim. Os movimentos sociais, a sociedade organizada, tem conseguido trazer esse diálogo para dentro, inclusive, da academia e de toda a sociedade, deixando do tema direitos sexuais e reprodutivos ser uma coisa apenas do direito, né? Então, a sociedade e os movimentos têm lutado para conquistar esse direito para as mulheres. O direito de escolha, né? De você poder decidir o que você quer, o que é melhor, tanto para a sua saúde, como para a saúde do bebê, porque a gente sabe que o resultado não tem uma... a vida, né? Nesse caso, ela vai viver pouca... a criança viverá poucas horas. E que qualidade também, né? E que qualidade de vida é essa? Então, eu acho que é mais... foi um ganho, eu acho, da sociedade como um todo, dos movimentos sociais, que cada vez vai trazendo esses assuntos, que eram tabus, como a gente falou, né? A sexualidade, o corpo, né? O que você... quem decide, né? E a questão que o Estado é laico, e aí a gente traz essa... em cursos, em todos os espaços, esse assunto para a gente dialogar. Tem como a gente fazer um histórico dessa discussão da anencefalia em termos de movimentos sociais? Onde é que isso começa? Quando é que isso começa a vir realmente à tona como uma discussão da sociedade? Eu acho que vem à tona, há alguns anos, assim, vamos botar o movimento feminista, tem uns 20 anos, né? E há uns 10 anos, como você falou, vem a discussão da descriminalizar. Por que que é só a mulher criminalizada quando quer decidir o que fazer com o seu corpo? Até então, a mulher não podia ter a decisão da interrupção terapêutica, né? Então, a gente vê que isso é uma conquista de direitos, né? E com a Convenção de Viena, em 1994, é que se reafirmou isso, os direitos sexuais e reprodutivos, os direitos humanos das mulheres. E que depois, com a Convenção de Cairo e Beijing, em 95, 96, a gente cada vez vai percebendo um avanço no que diz respeito à violação de direitos humanos. Então, como o nosso grupo de direitos de saúde discute essas questões, a gente traz sempre para o debate, dentro da academia, como é que é a questão dos direitos internacionais, né? A qual o Brasil ratifica, né? As convenções, assim, né? E como é que a gente consegue articular isso com a academia e os movimentos sociais, o avanço, né? Agora, Rita, eu tenho números que eu não diria que são perfeitos e totalmente corretos, mas eu vou lançá-los aqui, de até eliminar do Supremo, cerca de 3 mil processos judiciais foram incluídos em pauta para aborto de bebês anencefálicos, anencefalos, né? Isso até eliminar. Isso significa que a gente tem um volume grande de mulheres que vieram a solicitar essa interrupção da gravidez, que hoje se discute até se é um aborto ou não. Enfim, aonde é que entraram os movimentos sociais na defesa dessa mulher até então? Eu acho que é com o peso. Desculpe, até qual é o peso do movimento social para que isso se chegue a uma eliminar, que hoje também culminou num processo finalizado no Supremo? Eu acho que as organizações, Jaqueline Pitangui, Leila Linhares, da CEPIA e várias organizações de movimentos sociais, vêm lutando, né? Como a gente fez a conquista da Lei Maria da Penha, essa é mais uma conquista. Então, eu acho que são os debates, eu acho que cada vez que você traz isso, como vocês estão trazendo agora, para a comunicação, para a mídia, você consegue que as pessoas comecem a pensar sobre o problema, que é um problema de saúde pública. Muitas mulheres morreram, né? Por questões da questão do direito reprodutivo, da questão da reprodução. Então, a gente tem uma mortalidade materna muito alta por conta disso também. Sem falar da mortalidade psicológica, né? Porque muitas vezes a mulher não quer levar essa gestação até o final e, de repente, ela está sendo obrigada porque não consegue uma eliminar, porque não consegue fazer isso judicialmente. Isso. Ou seja, o que ela carrega, né? Não dá tempo, né? O tempo da justiça não é o mesmo, né? Não é tão ágil. Nove meses é muito pouco tempo para a justiça, né? E aí ela não consegue ter esse direito garantido. Então, é isso que a gente fala. Eu acho que algumas instituições, algumas organizações não governamentais que vêm discutindo o direito da mulher e vêm avançando cada vez mais. E o que a gente quer com isso é redução da mortalidade materna, que é uma coisa que está lá na OMS como um dos objetivos do milênio. Então, que nós ainda no Brasil temos uma alta mortalidade e que essa decisão, né, do STF vai contribuir drasticamente. A gente vai perceber daqui a, talvez para um tempo à frente, né, como essas e outras, né, garantias de direito para a mulher e para o pai também, que a gente fala muito da mulher, né? É como se não houvesse pai, né? Ou um parceiro, ou alguém que está sofrendo junto, toda a família. Então, a gente criminaliza só a mulher, a gente esquece que tem outras pessoas, que o pai, a família, que quando essa mulher morre em decorrência de, porque a gravidez pode ter uma complicação, pode ter riscos, esse bebê vai ficar, né? Se for uma criança que vem até a sobreviver, muitas vezes sem a mãe, apenas o pai e às vezes nem o pai. Agora, Rita, você citou a questão do Estado ser um Estado laico. E aí vamos falar de direitos humanos. De que lado tem ficado a questão dos direitos humanos tem ficado quando se trata da anencefalia? Ou seja, porque os religiosos dizem que é um direito da criança nascer, não importa por quanto tempo, é uma decisão divina. E os movimentos sociais buscam o direito da mulher e dessa decisão, enfim, onde é que se posicionam os direitos humanos aí? Eu acho que na questão de o direito sexual e reprodutivo tem que ser garantido, né? A escolha, a mulher tem que ser garantida. A mulher e a esse, como eu falei, é o pai, né? Tem que ser garantido. Porque antes de ter a vida da criança, tem a vida da mulher. E se nós não pensarmos nisso, né? Eu acho que é assim, você só está pensando no direito à vida de um, né? Não dos dois. Então a gente tem que refletir. Eu sempre, a gente conversa no Dizem, assim, Que direito de um ser que já está existindo e do outro que ainda vai existir e com mínimas chances. Então é refletir sobre isso, como uma questão não só religiosa, moral, mas uma questão de vida, né? De direito mesmo, de quem teria essa questão, né? Quem teria mais direito? Alguém que já está aqui, que essa é a grande discussão, né? E não o feto, o bebê. Agora, onde é que entra a tecnologia aí como ponto de partida desse debate todo? Uma vez que a tecnologia, a possibilidade de exames e até de manutenção de uma gestação de alto risco, porque a anencefalia é uma gestação de alto risco, Enfim, até que ponto essa tecnologia beneficia e prolonga a vida? E ela entra também nesse debate como, a gente não está se falando mais em interromper a vida, né? Mas em prolongá-la. Em prolongá-la. Como é que os movimentos sociais trabalham essa questão tecnológica? A questão das inovações tecnológicas, a gente percebe que ainda não tem muito nessa área, né? A gente percebe que a questão da anencefalia não se garante ainda que esses bebês sobrevivam ou que tenha... Mesmo com tecnologia. Mesmo com a tecnologia. São raros os casos que ultrapassam alguns poucos dias, né? Então, mesmo com toda... E o que a gente percebe que talvez seja uma falha do serviço de saúde, aquilo que você falou, se é detectado precocemente, Se eu tenho essa tecnologia a meu favor, por que, agora com essa decisão do STF, a gente pode estar interrompendo, antecipando esse sofrimento, para que não traga complicações e riscos até de morte para a gestante. Agora, na conclusão do processo do STF, uma questão que eu já até coloquei anteriormente, rapidamente, é alterar esse nome que se dá, aborto, no caso de bebês com malformações fetais. Qual a importância de se debater isso, de se diferenciar, se descriminalizar, essa forma de interrupção da gravidez e que nome se daria para isso? Pois é, a gente fica sempre preso aos nomes, né? O problema acaba sendo menor, o sofrimento psíquico da mãe, do pai, da família, acaba sendo menor do que que nome que a gente vai escolher para poder lidar com os conflitos. Porque a palavra aborto gera o conflito, que é a questão da igreja. Então, a gente fala que talvez o termo, que é o termo científico, é você a interrupção da gravidez quando você tem um risco para a mãe. Até porque quando se coloca a palavra aborto também, você está abrindo espaço para a discussão do aborto como um todo ou não? Essa decisão do Supremo traz uma discussão mais ampla? Eu acho que pode trazer. Eu acho que pode trazer, que é outro tabu, né? Uma discussão mais ampla e sempre naquela perspectiva que a gente fala. Que o próprio ministro falou, se é dar luz a uma vida, no caso você não está dando luz a uma vida, né? Já que você sabe que vai falecer, vai vir a falecer. E muitas vezes, será que hoje em dia, o que a gente discute, né? Dessa questão da mortalidade pelos abortos praticados clandestinamente, desde que o mundo é mundo, né? Desde a antiguidade as mulheres faziam alguma forma de contracepção, né? Quando a gente fala que vai lá para o interior, ou quando você tem os estupros, a violência sexual, e você espera uma decisão, né? Muitas vezes a justiça, como casos polêmicos, como da criança de nove anos, né? Que foi abusada sexualmente. Aí você fica esperando e isso gera uma polêmica muito grande, enquanto você vê que ali estava um risco claro de saúde para a criança. Então, eu acho que vai abrir o diálogo dessas situações, que muitas vezes não tem o serviço público capacitado para fazer, mesmo o que é dito lá no Código de 1940. Para fazer e acolher também essa mulher, né? Para acolher, acolher esse sofrimento psíquico. Se a gente perguntar se alguém quer fazer, eu acho que não quer. Eu acho que quais os mecanismos, quais as políticas públicas para a gente... Mas o movimento dos profissionais é fundamental também nisso. E a gente vai continuar falando sobre isso, e até exemplificar alguns movimentos sociais que ajudaram a chegar, a levar esse assunto para o Supremo, enfim, nesse período todo de oito anos aí de discussão. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Sala de Convidados Entrevista está de volta. Hoje, conversando sobre os movimentos sociais e o debate da antecipação terapêutica do parto de bebês anencefalos. Nossa convidada é Rita Costa, pesquisadora do DIS, Direitos Humanos e Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Rita, a gente fechou o bloco anterior falando, sobre os movimentos sociais e a participação dos profissionais de saúde nesses movimentos. Quer dizer, o profissional de saúde também acaba criminalizado por conta de uma atitude que procura tomar em apoio dessa gestante. Qual é a importância da participação desses profissionais? Qual é o papel que eles representaram ao longo desses anos de discussão sobre a anencefalia? Eu acho que é importantíssimo o papel desses profissionais, inclusive, em entender essa questão do direito, do direito da criança e o direito da gestante. Então, a gente percebe que, para que a gente possa ter cada vez mais o cumprimento dessas decisões, como o do STF, o profissional tem que estar capacitado. Ele tem que estar atualizado dentro do que vem acontecendo e das mudanças que a sociedade impõe. A questão do Estado laico. Quer dizer, você pode ter a sua questão religiosa, mas naquele momento em que você é o servidor público, você representa o Estado. E você tem que cumprir as determinações que estão na lei para garantia dos direitos. Então, é muito importante que os profissionais participem de cursos que debatam temas como esse, que tragam à tona cada vez mais o conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa desconhece que a gestante, que a mulher tem esse direito. E acaba não cumprindo, ou a demora do cumprimento por uma questão pessoal. Enquanto naquele momento ele é um profissional. E a tramitação burocrática disso também é pouco conhecida? É pouco conhecida. Então, só através de cursos os profissionais vão poder cada vez mais estar antenados e atualizados com o tema. E através da mídia, entrevistas como essa, cada vez mais espaço falando sobre o tema gênero, sexualidade, direitos humanos. E a gente tem inclusive um curso aqui na Ensp. Eu ia perguntar isso. O que se tem hoje, tanto para o profissional quanto para a gestante? Existe alguma coisa para a gestante? Tem. Nós temos. Na Secretaria Acadêmica da Ensp é o primeiro curso de especialização presencial em gênero e direito, gênero e sexualidade e direitos humanos. Desculpe. E ele está com as inscrições abertas para os profissionais, não só da saúde, do direito, porque a gente acredita que é toda uma equipe. E aí, desculpa, só para a gente não perder aqui o momento, para fazer a inscrição é necessário entrar no site da Ensp? Tem informações ali? Isso. Algum e-mail que você queira dar? Lá no site da Secretaria Acadêmica, a seca.ensp.fiocruz.br ou... Esse, no caso, é o e-mail. É o e-mail para você entrar, ou até o próprio portal da Ensp. No portal da Ensp tem essas informações. Tem lá cursos, tem essas informações. E no próprio nosso local de trabalho, no nosso grupo de direitos humanos e saúde, diz, né, dihs.fiocruz.br. Poderão ter informações sobre o curso. Isso é um curso para profissionais de saúde. Para profissionais. E no diz, a gente tem cursos livres de atualização. Aquilo que a gente brincou. Você falou, a gestante pode também se atualizar? Pode. Eu costumo brincar que até a nossa mãe pode participar do curso, porque é um curso livre. Não precisa ter graduação de terceiro grau. São cursos livres de atualização em gênero, sexualidade e direitos para qualquer pessoa lá no grupo de direitos humanos. Isso até me traz uma dúvida interessante. Assim, hoje é muito comum casais fazerem cursos de gestação, né? Para a gestante do bebê anencefalo, existe algum curso de apoio para a família voltado para essa situação? Não. Não existe isso? Que eu conheça, não. Até porque é um tabu, né? Tem associações, né? O que a gente acredita é que deve ter associações. Mas curso, assim, a nível da academia ou do movimento, não. O que a gente procura ter sempre é a questão que a gente não falta na rede, o apoio psicológico. Então, a questão da saúde mental é uma coisa importantíssima. Também que a gente faça cada vez... Essa é uma ideia que você falou agora, porque eu desconheço cursos para dar esse apoio psicológico, que suporte psicológico é tão importante, né? No caso do... A gente fala muito da violência. É uma forma de violência. Quando você é negado... É uma tortura lenta, né? Exatamente. A negação, a gente pensa que violência é só o tapa, é só a física, né? E isso é uma forma de violência. Você negar o direito a uma gestante de você tomar uma decisão, né? Ou de você ter acesso às informações. Eu costumo dizer que a gente só entra na maternidade e diz assim, cala a boca, né? A gente escuta assim, não é para gritar e faça o que a gente manda. E no caso de um parto do anencefalo, não será diferente. Então, a gente diz assim, é uma violência muito grande. Você não ter o acesso às informações. Então, você falou de um curso que dê apoio, eu desconheço. É uma ideia, uma sugestão importante, porque eu não conheço nenhum. Aí, Cora, eu vejo que você emociona um pouco falar disso, né? Você tem histórias que você tem acompanhado que tenham te emocionado em especial sobre esse tipo de caso? É, eu trabalhei muitos anos na maternidade de Fernandes Figueira, da Fiocruz também, né? Que é um centro de referência pioneiro, né? Que é um centro de referência. E aí você vê a questão do profissional, tem que estar muito mais... A gente fala de humanização, mas eu acho que não é humanizar o ser humano, né? Porque humanizar quem é humano seria uma coisa meio contraditória. Mas os profissionales estão preparados para acolher melhor essa mulher que ou vai parir um bebê que tenha chance de vida ou sem chance de vida, como é o caso do anencefalo. A gente tem um grande problema também na rede. Essa violência que a gente chama de institucional. A coisa do pragmatismo ali do dia a dia que acaba deixando insensível mais... Uma situação tão delicada... A pessoa mais insensível, o profissional é insensível. A participação do pai ou de quem ela queira como acompanhante muitas vezes é negado. Até nesses casos. Olha que incoerência, né? Quando ela precisava mais de apoio da família junto, porque sabe que o dar à luz não vai dar à luz à vida, né? Ela não tem. Às vezes a gente nega, né? A gente quanto profissional. Isso com certeza deve ser uma dificuldade no dia a dia do profissional que quer reverter, que vê uma coisa diferente nisso. Mas que acaba esbarrando nas questões das rotinas e que descumpre a lei, porque a lei do acompanhante é uma lei. A gente acaba descumprindo ou por desconhecimento, né? Ou porque a gente acha que ali é a questão do poder, né? E ignora o direito do outro. Agora, então, para a elucidação desse tipo de questão, que movimentos sociais, o que do movimento social pode ser destacado ao longo desses últimos anos? E principalmente ali a partir dessa liminar que foi com certeza resultado de movimentos também, né? Até porque essa liminar foi solicitada por um grupo de profissionais de saúde, né? É importante salientar isso, né? Que estão sensibilizados para o problema. Sensibilizados e convivendo com essa situação o tempo todo. Então, assim, esse... Você tem informação de qual foi o grupo? É um conselho? Não. Eu não tenho de qual grupo. Foi um grupo da saúde, né? A parte dos profissionais da saúde, como você falou, sensibilizados com o problema. Mas com certeza, se não houvesse, talvez, um... Como é que a gente fala? Um apoio dos outros movimentos, movimentos de mulheres, movimentos dos profissionais de saúde, a gente perceberia que isso talvez nem aparecesse como um problema. Visto que, como a gente diz, quando é uma questão da mulher, acaba deixando, ficando para segundo plano, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Então, profissionais que são sensibilizados. Foi uma ação iniciada pela confederação, quer dizer, a importância, então, do envolvimento desses profissionais nessa questão é enorme, né? Nessa questão é fundamental. Então, profissionais que estão sensibilizados com o problema. O que a gente gostaria é que, cada vez mais, profissionais de saúde, mulheres, né, homens, se engajassem, cada vez mais, nessa discussão do direito que existe, qual é o nosso direito, e que eles sejam garantidos, e não violados. Agora, Rita, o que a gente tem em termos mundiais nesse debate? O que se traz de fora do Brasil como exemplo, como modelo para se aumentar, se questionar esse debate de uma forma mais ampla? Olha, o que a gente tem é só a convenção para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Então, eu acho que esse debate é aquela coisa assim, é internacional, o movimento de humanização do parto, o movimento pela garantia do direito das mulheres vem cada vez mais forte, né? Então, a gente acredita que daqui a pouco tempo, eu sempre costumo brincar, que a gente não precisa de leis, que isso seja uma coisa tão natural, que a gente não precisa de leis para garantir que os direitos sejam cumpridos. Aquilo que está no STF, a gente diz que é um ganho, mas que a gente tem que garantir que ele seja executado. Não adianta estar na lei e ele não partir para a prática dos profissionais, que isso acabe lá na ponta, não sendo exercido, apesar de, como você falou, foi encaminhado pela Confederação Nacional dos Profissionais por outros profissionais por algum motivo religioso, e aí não faz. então a gente tem que garantir, foi o primeiro passo, que na prática, como política pública, os profissionais de saúde garantam esse direito na ponta. Acho que talvez a elucidação também do assunto seja fundamental, né Rita? Seja fundamental. Porque a gente fala seminários, fóruns, espaços como esse, que as pessoas comecem a refletir, parar de parecer que tem movimentos contra a favor, mas refletir em uma questão que é fundamental, que é, enquanto isso envolve o sofrimento psíquico, né? E como que a gente pode superar isso, essa dicotomia entre quem é a favor, quem é contra, e pensar um pouco mais na questão da mulher, daquelas pessoas que estão envolvidas naquele problema, quer dizer, o problema é que tem que ser o fundamental, e não disputas de poder, e não outras coisas, que a gente estava falando nome, qual é o nome que vai dar, mas que se garanta que isso na prática se efetive, essa lei. Rita, muito obrigada pela sua participação, vamos torcer para realmente a gente avançar nessa temática, né? Muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Eu que agradeço e convido a todos e todas, né? Que conheçam, ou dizem que cada vez mais conheçam seus direitos, que a gente falou aqui em off, né? Direito não se dá, se conquista. e a gente só reivindica aquilo que a gente conhece. Então, seja o direito do consumidor, quando caiu na questão popular, todo mundo não passou a reivindicar. Então, se a gente conhece os nossos direitos sexuais, reprodutivos, né? Todos que estão lá na legislação, a gente pode pedir que sejam cumpridos, na ponta, na prática, pelos profissionais. Ótima mensagem, Rita, muito obrigada. Nada. Obrigada a você de casa, que acompanhou o Sala de Convidados e Entrevista. Amanhã, o nosso programa debate amplamente a questão da anencefalia com a apresentação de Renato Farias e você não pode perder. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800-701-8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho